Se alguém perguntar por mim Se foi por aí, levou no violão de baixo do ar Em qualquer escritório eu paro, em qualquer cutiquinho Eu ouro triste ao ver contigo, é mais do que eu faço E se quiserem saber se eu morro, o vida é que sim Mas só depois, e a saudade se afastar de mim Mas só depois, e a saudade se afastar de mim Eu tenho um violão para te acompanhar Tenho muitos amigos, eu sou popular Eu tenho uma jogada como companhia A saudade me dói, meu peito me dói Eu estou na cidade, eu estou na panela Eu estou por aí, sempre pensando nela Se alguém perguntar por mim Se fui por aí, levou no violão de baixo do ar Em qualquer escritório eu paro, em qualquer cutiquinho Eu ouro triste ao ver contigo, é mais do que eu faço E se quiserem saber se eu morro, o vida é que sim Mas só depois, e a saudade se afastar de mim Mas só depois, e a saudade se afastar de mim Eu tenho um violão para te acompanhar Tenho muitos amigos, eu sou popular Eu tenho uma madrugada como companheira A saudade me dói, meu peito me dói Eu estou na cidade, eu sou da favela Estou por aí, sempre pensando nela A saudade me dói, meu peito me dói Eu estou na cidade, eu estou na favela Estou por aí, sempre pensando nela Pensando nela Amém.